E aí Bateras, vídeo novo hoje do Lipe Batera, tá bom? Não deixe de seguir o canal e deixar aquele like, tá beleza? Hoje eu vou agradecer os Bateras do meu canal e desejar um feliz dia do Batera, tá bom? Atrasado, mas é assim mesmo. E não deixe de seguir o canal e deixar aquele like, tá beleza? E isso é um motivo pra gente sempre trazer novidade pro canal, tá bom? Não deixe de comentar. Tamo junto, tá beleza? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.